Música Pessoal, estou muito feliz hoje porque é um dia especial para a gente aqui, da família Moraes. A gente está recebendo os tios, os primos, os parentes, os cônjuges, os filhos. É muito raro hoje uma família se reunir em paz, como a nossa se reunir. Então é um marco muito grande, a avó também está aí, graças a Deus, tem a avó, tem os tios, tem os primos e os subprimos. Então vai ser muito bom esse dia aqui com a família. Então vamos em frente, família Moraes, família em primeiro. Música E aí Lidia, arrumou emprego? Enquanto a Gabi fica nadando lá, a Gabi nada. Espera aí. Música O dia nasce novo em cada amanhecer, marcas do que se foi, sonhos que fomos teus. Todo dia. Música 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 do Sato lá, ele é bem movimentado, é um negócio bem legal, todo mundo fala o que pode, o que quer, o que deve, o que não deve, todo mundo se entende, todo mundo sai bem, eu acho que a gente está conseguindo fazer o que poucas famílias conseguem fazer, né, essa aproximação com todas as nossas dificuldades e as nossas diferenças, eu acho que o grande lance aí é as diferenças, porque a gente, embora veio de uma matrix só, mas as nossas diferenças é que nos completam, porque nós não fomos chamados para competir, mas para completar, né, o que falta no um está no outro e a gente vai somando tudo isso e acontecer nesse momento, então para mim assim, isso vai, eu creio que isso aqui vai crescer muito mais, amém, mais vão chegar, mais vão chegar e a nossa família unida com todas as diferenças nossas, de todos os motivos diferentes, a gente vai vencer a cada momento, porque a família primeira que está junto, ela vai vencer, a primeira que persevera junto, ela perpetua valores, perpetua coisas nobres, coisas morais, coisas que vão dar os tentáculos, porque olha aqui, ó, a geração continua e nós podemos oferecer ao mundo, né, uma geração abençoada, por que não? Pessoas de bem, pessoas que vão construir um mundo melhor, independentemente de tudo e que Deus possa nos abençoar grandemente nesse dia, amém? Amém! Vamos orar então para os aniversariantes e agradecer por esse momento que estamos aqui em nome do Senhor Jesus, amém? Pai, muito obrigado pela oportunidade de a gente se reunir aqui, a gente que temos, nós que temos cada uma, nossas vidas em particular, nossas correrias, nossas diferenças, mas a gente parou um dia no ano, a correria para estar um pouco mais juntos, oramos por aqueles que não puderam estar conosco hoje, Senhor, e que numa certa feita, numa outra oportunidade, vão estar com a gente. Pai, muito obrigado também para os aniversariantes de hoje, que estou, dessa semana, desse mês, que fizeram aniversário, que o Senhor possa, cada dia mais, acrescentar vida à nossa família, e que nós não tenhamos somente que nos encontrar quando um de nós passar a oportunidade, mas sempre terão um motivo de vida para estarmos juntos, Senhor. Obrigado pela avó que está aí, Senhor, com essa idade, mas está aí vencendo, pelos nossos tios que estão conosco, alguns o Senhor já levou, mas os que estão conosco, Pai, nós te louvamos, porque eles podem ver essa unidade da família. Obrigado pelos nossos primos todos, que o Senhor possa conservar cada um na Tua presença, Senhor, livrado do mal, do perigo, do acidente, de todas as coisas erradas neste mundo. E que nossa família possa contribuir para uma sociedade abençoada e melhor. Muito obrigado por esse momento, que nada possa romper a nossa unidade, e que nas nossas diferenças a gente se complete. Pai, muito obrigado por cada um, por cada esforço em comum que estamos aqui neste dia. Em especial, a vida do Alexandre, Senhor, que veio estar conosco também hoje. Muito obrigado, Senhor, pela vida dele. Obrigado por toda a nossa família. Senhor, que só possa receber no Teu trono, com alegria, com graça, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu acho muito bom, é um momento inédito. A gente nunca conseguiu fazer isso, e dá de parabéns. Deus abençoe a todos, foi muito bom. Atrás do que se foi, sonhos que vamos ter, todo dia nasce novo em cada amanhecer. Oh, atrás do que se foi, sonhos que vamos ter, todo dia nasce novo em cada amanhecer. Oh, atrás do que se foi, sonhos que vamos ter, todo dia nasce novo em cada amanhecer. Oh, atrás do que se foi.